Salve, salve rapaziadinha, aqui quem fala é o Charlie Santos, vídeo de hoje relacionado aí ao MC Pose, tá ligado? Que ele chamou o Orochi e a Main Street na responsa. Vou mostrar tudo pra vocês, mas antes eu vou pedir pra você que tá assistindo, meu rapaziadinha, que tá rolando uma playlist braba, mano, playlist hype. Tem Teto, tem Matuê, tem Orochi, tem Rekai, tem Abbott, tem o Ellison, tem o Will, enfim, mano, tem todos os manos da nova cena nessa playlist. Então eu vou pedir pra vocês, de fundo do meu coração, acompanharem a playlist, inclusive tem a minha playlist também na descrição. Então, mano, só dá um cliquezinho e acompanha a playlist ali que vai tá deixando muito forte. Então eu preciso dessa força de vocês, beleza, família? Tá tudo na descrição. E eu vou pedir uma coisa simples pra vocês, mano, que é assim, eu vou pedir pra vocês deixar o like, né, que vai tá ajudando, se inscrever no canal também, que fortalece, ativar as notificações e ir mandando pra todo mundo, beleza? Nossa meta aí é pelo menos 700 mil inscritos ali até março, tá ligado? Então se você nos apoiar ali, fim de março, nós tá batendo 700 mil inscritos. Então eu vou pra cima! Pega o vídeo aí do Pose mostrando a música e chamando na responsa. Já que ontem me acordaram desvacuar todo mundo assim, é o som do Pose. O dia tá lido, filme ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco. Família intorcável, fé inabalável. Peço a meu Deus que proteja meus aliados. Pois é, essa vida é muito louca, yeah. E eu já fui ser bem como é. Salvar o mandadão que testa a nossa fé. Tropa na minha street, ponto com o caô, se ligou, mano? Se tentar contra nós é maluquice. Tropa tá na pista, ponto com o que deve é. Muita fé em Deus e nas crianças, a porcar de quê? É rapaziadinha, já deixa nos comentários o que vocês acham aí do Pose, esse som que ele fez aí. Deixa aí o papo, família, que a gente vai estar comentando e argumentando junto com vocês, valeu? E agora eu vou trazer outras notícias envolvendo a cena do Rap Trap Nacional, beleza família? E até mesmo o funk, se for o caso. Agora a gente tem, mano, o Xamã falando sobre o BBB, como seria ele lá e tal. Enfim, pega a visão. Você entraria no BBB, pai? Não tem como não, pai. Te chamaram já, não chamaram? Já, mas não tem como não. Por quê? Não dá pra ficar aí. Não, 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 não. Não tem como, irmão. O artista mesmo, se eu me desmistificar, eu não viro, tipo, tá ligado? Dificulta como vender as minhas ideias. Quando você escreve e tal, você imagina mil coisas. Quanto mais reservado é o artista, mais você consegue trabalhar a arte. Quando você se expõe, somos só pessoas normais. No fundo, no fundo, somos só pessoas normais como todo mundo. E as pessoas se decepcionam, tá ligado? Só que umas pessoas, você se decepciona mais porque você descobre como ela realmente, tá ligado? Outras, você se decepciona menos. Eu não iria pra um reality show porque isso ia me expor de uma maneira... Caralho, é verdade, tem essa brisa, mano. Tipo, pessoas que... Mano, acho que o Carioca falou disso, mano. Pessoas que, por exemplo, não dão entrevistas, que não aparecem tanto, como é que cria uma mística em cima dela e ela vira, tipo... Caralho, como é que será? É, pô. Como é que é? Então, essa parada é foda, mano. Porra, esse bagulho que você falou, eu nunca tinha pensado por esse preço. Mas eu até curto, gosto, assisto, tá ligado? Tá ligado? Não diariamente. Vejo, acompanho bastante pelo Twitter. Quase impossível não acompanhar hoje em dia. Tá tudo lá. Vem na caixa de Correios e acho da hora. Eu acho muito da hora. E interessante é como a vida... Tipo, como filmar pessoas em um local fechado, dar comida, água e tal. Mexe com a personalidade, mexe com a cabeça de todos, tá ligado? Mano, é bizarro. Mas é muito bom você poder, tipo, falar... Mano, eu posso olhar o Projota? 24 horas do meu dia. Se eu quiser, eu vou ver o Projota agora. Verdade. Caralho, você meio que... Você é tipo, mano... É fofoqueiro mesmo, tá ligado? Eu gosto de dar fofoca. Fifi Vicente, famoso Fifi. Fifi Vicente, caralho. Mas você é parceiro de alguém de lá? Você conhece? Conheço o Projota. Conheço, fiz um som com o Projota. Por sinal, por isso que eu tô te dizendo, mano. O Projota me tratou benzão. Tratou a equipe bem. Tivemos uma conversa sadia, tá ligado? Foi uma parada... Tipo assim, você não imagina que o cara, de repente, vai fazer escolhas erradas. E, de repente, lá dentro ele nem sabe que ele tá fazendo uma escolha errada. Mas você vê, talvez, uma parada assim. Nossa, eu esperava uma coisa. Eu esperava assim, né? Sim. Que sempre esperam muito... Quando você escreve, a galera gosta muito do que você escreve. Esperam muito de você. Porque, às vezes, a pessoa tá num momento difícil, um dia difícil. Um momento difícil da vida. E o momento que ela escuta o teu som é o momento que ela dá um upzinho. Ela imagina. Nossa, esse cara sabe das coisas. Esse cara sabe como deixar as pessoas bem. E aí, quando acompanha, vai ver que, tipo, somos iguais. Mano, mas acho que o foda... Eu acho que o Projota é um cara da hora, um cara foda. Mas é que, mano, quando você tá lá dentro... Não é que nem você tá aqui e você fala assim... Irmão, agora acho que não é o momento. Dá um tempo aí. Daqui a pouco, nós troca ideia. Lá, mano, é tudo muito dinâmico. O cara não tá vendo que nem nós, que vê tudo. Mas tá vendo. Mas ele só vê a visão dele ali, né? Nesse ponto, ele perdeu. Porque se ele depender disso pra vida, ele tá fudido, tá ligado, mano? Porque, assim, quando você se põe em um local que você depende... Nossa, o que eu sou? Quem eu sou? Sou aquelas coisas que eu escrevo e faço aquilo. Se eu sou aquilo, eu sou um ser humano assim. Então, não pode se desviar do que você escreve, mano. O máximo que eu tento fazer é não me desviar do que eu escrevo. Porque, senão, eu vou... Ah, mano, você faz isso, mas você fala isso. Você fala, nossa, pode crer, então eu não sou o que eu escrevo. Isso me causa um desconforto. Eu já escrevi coisas que eu não era. Você fala assim, nossa, esse som não é tão... Não... Não acho ele tão legal, tá ligado? Se eu for depender pra mim de ouvir, eu gosto de umas coisas bem mais minhas que... Que não estouraram, se pá. Eu gosto das mais coisas minhas, mais unders. Porque eu coloco criptografias nas músicas e coisas, ó. Lembre-se de quem você é. Agora, pra finalizar, finalizar mesmo, rapaziadinho, eu vou trazer o quê? É o próprio Leozinho falando como ele batalhava no WhatsApp, como é que era aquela época, enfim. Só pega a visão. Meu começo, mano, acredito que o Tiaguinho até falou um pouco disso aqui. Falou, falou. É. E, tipo assim, nosso começo foi que nós rimava, tá ligado? Eu rimava, o Tiaguinho rimava, eu não sabia que ele rimava. Aí nós se trombava em uns rolê do nada. E eu vi que tava rolando uma roda de rima e ele tava nela. Eu falei, nem fudendo, viado. Eu também tô fazendo umas rimas. Aí nós começou a fazer umas rimas e pá, mas nada demais, só tirando um barato. Depois nós descobriu, não sei como que nós foi parar naquele grupo, mas nós paramos nos grupos de Whats, viado, que tinha MCs do Brasil inteiro, tá ligado? E, tipo assim, o bagulho era fazer rima, era tipo campeonato por WhatsApp. Como que funcionava isso, véi? 30 segundos pro Leozinho, aí eu gravava um áudio de 30 segundos, tá ligado? Sem beat? Não, eu colocava o beat, tipo, em algum lugar e gravava em cima, tá ligado? Entendi, entendi. Aí fulano responde, aí a votação era no chat, pá, tá ligado? Que louco, mano, da hora, mano. Mas também o cara vê que tá mandando um áudio e já fala, não, eu vou apagar. É verdade, é verdade, é verdade. Fazer isso demais. Mano, e o pior era quando os caras ligavam, viado, que você fazia a maior resposta foda e não tinha esse bagulho antigamente de, tipo, que cancelava o áudio e o áudio continuava ali, cancelava de vez. Aí eu rimando, mandava uma rima da hora, me ligava, tchau, cancelava o áudio. Caralho. Aí eu falei, eu vou é pra rua rimar, tá aqui, que tá com nada, zero. Salve pra todo mundo aí dos grupos de WhatsApp, que com certeza também formou o artista que eu sou hoje, pode pá. Mas, tipo assim, eu acredito que eu vi que eu levava jeito pro bagulho, quando, tipo assim, nós, essa aí que nós falamos, ah, vamos pra rua batalhar, mas nós vai pra que batalha? Comecei a pesquisar, São Paulo não, tipo assim, na internet eu não conseguia achar uma batalha em São Paulo, tá ligado? Aí eu falei pro Thiaguinho, eu falei, cuzão, e se nós fizesse um movimento nosso aqui em Cotia, de rap, uma batalha de rima? O Thiaguinho falou, você é louco, eu acho foda pra caralho, vamos meter bala. Não, e isso que vocês tinham quantos anos? Quantos? Acho que, mano, 15 anos de idade, vai, 14, 15, essa idade, tá ligado? Inclusive, foi uma parada muito foda, porque foi o primeiro movimento de rap em Cotia, tá ligado? Tipo, de batalha. E aí nós fizemos essa batalha do Semu Khan. Tipo assim, eu consegui me dar bem, tá ligado? Tipo, acho que eu ganhei, acho que três edições seguidas. Eu falei, tá, pô, o que que tá acontecendo? Mas eu quero, nós quer ir pra outras batalhas, tá ligado? Tipo assim, ver como é que é a parada. Aí nós começou, a primeira batalha que eu fui fora essa do Semu Khan foi em Tapevi, lá na quadra. Qual que foi as ideias? Eu estudava, falei, Tapevi, como é que eu vou pra lá? Eu sabia que passava um busão de Tapevi ali na Raposa. Eu falei, parça, eu vou na fé. Peguei, saí depois da escola, dei umas seis horas, desci, só vi um busão assim, Tapevi, entrei no busão, desci no último ponto e eu não sabia onde era a batalha. Enfim, rapaziadinha, o vídeo de hoje é esse. Se você viu esse vídeo e gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha pra todo mundo. Valeu? É nóis, my gang! Tchau, 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 tchau.